Gastaste 15? Ah? Gastaste 15? Mas quantas? Xiiiis Estás a ver para que tanto? Tinha muitas coisas que eram para mim! Ah, então! Cá está a ganhar! Cuidado que agora já está a começar a escorregar! E já podem preparar os teléfonos móveis para as fotos! Ah, quem tem aqui? Mas tu não tens! Ah, não? É! Que jamas? É 77 ٩ Asi Sė Os